E aí, felas! Finalmente estamos voltando aqui, terceira e última parte da série do Extraindo Seu Melhor, e dessa vez a gente falando aqui sobre um aspecto que a galera não costuma desenvolver muito em cima, meus caros, que é a tão falada densidade, e se vocês quiserem um vídeo extra na série, é só daqui ele confere monstro no recado lá no final do vídeo. E falando de recados, meus manos, eu queria deixar aqui um agradecimento monstro para todo mundo que está sempre com a gente aqui, e um negócio que também tem me deixado muito feliz, que é ver a presença da galera acadêmica aqui com a gente também, principalmente dos cursos de nutrição, educação física e medicina, colando em peso com a gente aqui no canal, e também nas lives. Um grande abraço para todo mundo, em especial para a galera da USP e para a galera da Unicamp, que tem participado sempre das lives junto com a gente. Um grande abraço do Mano Psyco para todo mundo, e a gente se vê em breve. E para variar, meus manos, sem mais enrolação, então vamos nessa! E quando a gente fala sobre densidade, meus caros felas, tudo fica um pouquinho diferente de quando a gente tratava sobre alguns objetivos específicos e totalmente direcionados, por exemplo, um bulking, um cutting, vamos dizer que densidade sempre vai ser o objetivo final de qualquer um desses direcionamentos, ou seja, a gente sempre vai buscar o aspecto mais empedrado possível, tanto no fim de o cutting, quanto no fim de o bulking, e durante o vídeo a gente vai vendo que existem algumas maneiras de a gente trabalhar em cima disso, sendo que a mais direcionada a esse objetivo é disparado, a que mais vai custar o teu psicológico, da tua saúde, e obviamente a mais branda vai acabar sendo aquela que mais vai custar a tua paciência, constância, e mais importante do que tudo, de controlar sua própria mente. E para os manos que também não sabem, densidade é basicamente aquele aspecto empedrado, denso, normalmente com alguns fortes indicativos humanos que vão ser, por exemplo, vascularização monstra, e o mais característico que são as fibras aparentes, aquele tão falado aspecto fibrado. Densidade muscular é uma fucking característica, bem filha da puta felas, que vai depender de vários e vários fatores, e o primeiro e mais cavernoso deles, que vai ser genética. E depois disso, alguns outros pontos, como por exemplo, o tempo de treino, e outro ponto muito importante, que é estar glicogenado do jeito certo, que acaba sendo o que mais vai influenciar no aspecto densidade aparente, não tanto assim naquele aspecto permanente do seu shape, no seu shape real. E isso, mano, é absurdamente fácil de errar, por isso tanto atleta erra no carbap, e sobretudo esquisito. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou tentar não dividir ele naqueles mesmos tópicos de droga, dieta e treino, igual nos outros dessa série, já que quando a gente fala de ir em busca de densidade, o que mais vai mandar nisso tudo vão ser alguns conceitos específicos no meio dos planejamentos, e não guias pré-prontos, vamos dizer assim. E um resumo rápido pra gente entender, meus caros felas, disparado o caminho mais rápido pra busca de densidade, é obviamente aquela transição clássica de bulking, cutting, bulking, cutting, sucessivos, sempre volumizando limpo e secando, mantendo o máximo de volume possível. Seguindo essa sequência, acaba sendo sim o jeito mais descomplicado de buscar densidade, porém, por incrível que pareça, esse é um daqueles casos onde é mais difícil a gente extrair 100% do potencial de um hormonizado do que de um natural, meus manos. E o motivo disso é que o natural pode simplesmente trocar os macros de uma dieta pra outra, fazendo uma transição que ele achar melhor, sem precisar de um período específico de recuperação hormonal, nem nada do tipo. Por exemplo, acabou um plano, simplesmente migra pra outro. Acabou esse plano, migra pra outro e assim por diante. Desde que esse fela natural ele consiga adequar a intensidade disso tudo, a intensidade que ele deve seguir, ele não deve ter problema nenhum seguindo assim. E obviamente a gente não tá falando aqui, mano, de resultados, mas sim da facilidade de montar um plano que vai de fato extrair o máximo de cada um. E pra quem é novo no esporte e que ainda não sabe, meus caros felas, macro é a abreviação de macronutrientes, que é o termo que a gente usa pra se referir ao quanto deve ser ingerido do que na dieta. Ou seja, carbos, proteínas, gorduras. E voltando aqui, mano, já pro hormonizado, é bem mais complicado conciliar esses períodos, já que normalmente vai existir uma TPC ou um Cruze, ou alguma transição ali nesse meio tempo, que não é vantajoso de ser encaixado em nenhuma dieta com calorias de mais, a mais, nem a menos. E Blast Eterno também não é o melhor dos casos, a não ser que seja com finalidade competitiva de altíssimo nível, manos. E mesmo nesses casos é totalmente necessário um período pra servir como válvula de escape. E naqueles casos que as estratégias vão estar ali pra buscar resultados mais brandos, existe uma estratégia bem interessante, manos, que ela é inclusive bem pouco abordada hoje em dia aqui no Brasil. E pra quem quiser uma introdução excelente sobre ela, é só dar aquele confere-monstro no vídeo do nosso mano Jason, sobre Bridge and Cruze. E voltando aqui, manos, como eu falei com vocês lá no começo, sobre estar glicogenado da maneira certa, isso envolve algumas estratégias de dieta também, como por exemplo, pra grande maioria dos felas, que é acertar na escolha das fontes de carbo, ou até mesmo nas fontes de gordura, pra aqueles que seguem em cetogênica principalmente. Isso já vai ser um fator muito importante pra dizer quanta retenção aparente você vai ou não está segurando naquele momento. Manter também sempre estimulada a sudorese, que vai ser sempre bebendo muita água e se mantendo o mais ativo possível. Também manter o uso de diuréticos naturais, manos, diuréticos naturais, naturais. Não é pra você sair enchendo o rabo de furosemida, achando que você vai ficar secão igual um lagarto, isso vai trazer densidade. Se fosse assim, manos, não existia erro de finalização e ninguém morria por desbalanço de eletrólitos. Então já reforçando esse ponto, manos, dispensem totalmente o uso de diuréticos fármacos para qualquer finalidade estética, sem ser lapidar pré-campeonato. Chá e muita água vão ser sempre os melhores diuréticos naturais que vocês vão encontrar por aí. E finalizando esse ponto aqui, manos, quando a gente fala sobre acertar a fonte de carbo ou de gordura, é porque se é um fator completamente individual, cada um vai responder de um jeito a uma fonte ou outra. Algumas vão reter mais uns e menos outros. E isso só se descobre testando. E tão importante quanto, manos, mantém a gestão de sódio controlada. Mas isso também não quer dizer zerar o sódio, manos. Jamais zerem o sódio. Nunca zerem o sódio. Jamais. E pros mais zezinhas, eu vou nem entrar na questão sobre ser impossível zerar o sódio, mas vocês entenderam, meus caros. Nunca zerem fonte direta de sódio. Carbap pré-campeonato também é um caso completamente à parte e que em vários casos ainda vai exigir um certo acerto ali no sódio. E quando a gente fala sobre manter a ingestão controlada, é basicamente só não sair temperando pão com linguiça com queijo de quilo e tempero de miojo, porra. Mas ver essa parte, meus manos, é basicamente só maneirar no tempero dos alimentos, que não tem erro. E deixando bem claro aqui também, manos, voltando no que a gente já falou antes, quando a gente entra no mérito dessas manipulações na dieta, a gente tá falando sobre densidade aparente, qualidade aparente e líquidos bem direcionados, não a densidade muscular em si, que é conquistada. Essa já não tem muita saída a não ser esperar, enquanto faz a coisa certa. Fazia a coisa certa durante muito tempo. E 30 segundinho daquele fucking merchan monstro no meio do vídeo e por um bom motivo nos meus manos, já puxa a vinheta aí pra nós. Momento Jababesu. E pra quem não sabe, Fê, ela já tá rolando a venda definitiva das peitas da Division lá no site. E o link é loja.psycodivision.com. E o mais importante de tudo, meus caros, nesse lote de camisas, desde o dia 14 de novembro de 2015, até a gente esgotar as que estão nesse estoque, todo o lucro das peitas vai ser convertido em água pra galera de Governador Valadares, que foi atingida por aquele desastre que rolou lá em Mariana, e tão sem fornecimento de água. Se você quiser dar aquela ajudada monstra e ainda também lançar aquela peita insana da Division, é só colar lá em loja.psycodivision.com e finalizar a compra. E voltando, até agora a gente pôde ver aqui, manos, que densidade é um negócio que vai vir com o tempo. Porém, também vão existir esses truques de dieta que vão poder trazer uma maior qualidade aparente. Mas no meio disso tudo ainda existem alguns protocolos específicos que eles podem ser conciliados em alguns períodos de transição ou de meio termo durante os planos entre um cutting mais forte e um bulking também mais forte, que vão ajudar a encurtar esse caminho. Porém, manos, pode ser que no fim das contas esse encurtamento não seja tão vantajoso assim, a não ser que você conheça bastante o seu corpo e você saiba o que você está fazendo. E um exemplo desses protocolos para esses planos de meio termo e que inclusive curto bastante é aliar uma progestina fortemente anticatabólica junto a alguma outra droga moderadamente anabólica. Essa segunda escolha é bastante individual, manos. Por exemplo, já eu curto boldenona, outros felas vão curtir estano, alguns outros combinam até com hemogenin e etc. Porém, nesse exemplo do vídeo aqui, esse protocolo em específico pode ser bem eficiente, porém muito complicado para o psicológico, manos. Considerando que essa combinação de boldenona e trembolona pode causar supressões muito fortes nos hormônios do bem-estar, por exemplo, serotonina e dopamina felas, o que pode trazer ansiedade e instabilidade emocional ao extremo. Então, até mesmo em qualquer protocolo de meio termo, existe a necessidade forte de colocar na balança todos esses prós e contras. E como a gente pode resumir tudo isso aqui dizendo que um plano ideal visando densidade é basicamente o meio termo perfeito entre o que seria o seu bulking e o que seria o seu cutting, até mesmo as refeições lixo ou as reposições em geral. Elas devem ser encaixadas nas horas certas, meus caros, e dessa vez mais do que nunca. A gente pode dizer até que a densidade vai vir de qualquer jeito, desde que você faça pelo menos alguma coisa certa no seu plano, porém que compense as eventuais cagadas. Mas pode ser que desse jeito você alcance essa maturidade muscular com 5 anos, 10, 15, 20 anos de treino ou até mais, meus caros felas. Porém, fazendo as coisas certas do jeito certo, dá pra encortar bastante esse caminho. E pros manos que também sempre perdem alguns exemplos de densidade, vamos considerar aqui alguns shapes com pesos equivalentes às suas alturas, manos. Na esquerda tô eu, o Fela que vos fala, Sub-Cycle, 76 quilos pra 1 metro e 72. E pra ficar mais fácil de entender, vamos usar como referência aqui alguns shapes na faixa de peso do clássico, por exemplo. Já na direita, meu grande brother, Rafa, Men's Freakzik, mesmo peso que eu. E pra vocês entenderem, manos, mesmo com condicionamento bem próximo pelo fator densidade muscular, o Rafa acaba tendo um volume aparente bem maior. E por mais que pareça contraditório, meus manos, no bodybuilding a gente fala o inverso do termo densidade. Na nossa linguagem aqui, quanto maior a densidade e a maturidade muscular, maior o Fela vai parecer estar pesando menos. E um exemplo mais extremo de densidade de condicionamento é nada mais, nada menos que o campeão mundial overall do clássico, agora de 2015. Ali, em Redo, Azerbaijão, meus caros Felas, categoria até 1,80m. E lembrando também, pra quem não sabe, que nessa subcategoria do clássico, o peso máximo vai até 6kg, além da altura em centímetros menos 100, diferente da minha e do Rafa, que é até 1,75m e vai até 4kg. Mas lembrando também, meus manos, que densidade não é simplesmente chegar em casa, se abrir um bujão de testo, um de bold, um de trembo e ficar empedrado igual esses doidos. Densidade é constância, é fazer a coisa certa com o tempo. Ninguém nunca vai simplesmente finalizar um protocolo e ficar pronto, fazer o primeiro ciclo certo da vida e fibrar teu osso. Quando a gente fala com o tempo, são literalmente bons anos fazendo a coisa certa, fazendo do jeito certo os períodos de cutting, de bulking, minimizando perdas na TPC, fazendo um cruise bem feito e assim por diante. E pra quem quiser um resumão sobre cutting, é só conferir a primeira parte dos vídeos dessa série aqui. Quem quiser saber mais sobre bulking, é só dar um confere monstro no segundo vídeo e o restante dos materiais está em outros vídeos aqui do canal. Eu espero muito que eu tenha conseguido dar aquelas clarecidas sobre o assunto, mostrado como que a gente deve interpretar os nossos planos quando a ideia for buscar densidade e que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso e principalmente que mais de vocês tenham entendido o que exatamente é a densidade que a gente tanto fala. E pra finalizar aqui, meus manos, nesse final de novembro e começo de dezembro vão ser as últimas vagas abertas para a temporada do início de 2016 na Psyco Division e pra quem não conhece que é a minha consultoria e quem estiver interessado e quiser saber mais é só ir lá no site www.psycodivision.com e fazer inscrição na aba inscrições. Então é isso, meus caros felas. Se você gostou do vídeo ou pude te ajudar, vocês já sabem, só deixar aquele like monstro aí embaixo que ajuda demais no crescimento do canal e incentiva a gente a explodir o feed de vocês com vídeos cada vez mais insanos. Já comenta aí embaixo o que vocês acharam da série e agora o tão esperado recado que eu falei com vocês, como eu falei lá no início, mano, no primeiro vídeo sobre um vídeo extra aqui na série no formato de perguntas e respostas rápidas. Junto com esse aqui eu já deixei pronto e upado mais um vídeo e assim que esse aqui bater 2.500 likes eu já solto outro pra vocês. Então já começa aí aquele estupro no botão do like e vamos nessa. Eu espero muito que vocês tenham curtido a série. Valeu a todo mundo, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti